Depois de terem ocupado a simbólica Praça da Mudança, os jovens yamnitas montaram as tendas em frente à residência do vice-presidente. Prometem não dormir enquanto não conseguirem um conselho presidencial interino que traduza uma efetiva transferência da autoridade no país. O objetivo é fechar o capítulo dos 33 anos do presidente Ali Abdullah Saleh no poder. Esta manifestante espera que haja muita gente na consideração para assim pressionar o vice-presidente Mansour Adi a formar um conselho de transição logo que possível. O chefe de Estado encontra-se deste sábado em Riyadh, na Arábia Saudita, após ter sido ferido num bombardeamento ao Palácio Presidencial. Um diplomata eamnita adiantou que Saleh se encontrastava depois da cirurgia para retirar estilhaços do peito que lhe colocaram a vida em risco.